Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com essa vista maravilhosa para mostrar para vocês o lugar barato para comer aqui em Canoa Quebrada. O lugar é super lindo com essa vista aqui e vários locais para poder dar desculpa lá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse lugar, mostrar o restaurante, mostrar como é que funciona, mostrar o espaço do restaurante e aqui eles estão super seguindo o protocolo e higienizando tudo, então se você chegou aqui para agora já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e não deixa de assistir os vídeos anteriores de Canoa Quebrada aqui no canal. Então vem comigo que eu vou mostrar todo o espaço para vocês. Esse foi nosso restaurante. Como vocês podem ver, a vista é muito bonita e a Gabela super aprovou a comida. Sim, pô, é a melhor comida que eu já vi na vida. Então, essa comida é uma comida bem caseira, vocês vão ver aí nos próximos minutos de vídeo que eu mostrei o que a gente pediu. E essa é a vista do lugar, o cardápio já está vindo aí, está aí o nome do restaurante, o Nair, e está aí o cardápio, os preços são bem contos. Nós pedimos, na verdade, dois pratos feitos, né, dois PF, o famoso PF. Muito lindo, muito lindo, muito bom, muito bom, muito bom, macarrão junto com carne, junto com salada, tem salada também, arroz também, macarrão que eu falei, feijão, feijão, muito bom. Também lá tem um bebê de carne. Ah, o papai comeu carneiro, né? Então vou mostrar agora, esse foi o meu prato com a Bebela, a gente dividiu esse prato, esse prato de guarnição e esse de carne. Então deu para nós duas comerem tranquilamente e o Beto pediu esse de carneiro e foi super bom. Essa é a vista maravilhosa, como vocês podem ver, a gente come com um vento muito gostoso na cara e aí a entrada do restaurante. Agora eu vou mostrar para vocês onde que fica o restaurante, como que faz para chegar nesse restaurante. Ele fica lá no meio das falésias, então você segue esse caminho, bem no final, vocês estão vendo aí que eu estou mostrando para vocês. E aí, onde eu estou dando o zoom aí, essa ruazinha onde vocês pegam o caminho, dá para ir a pé, sai daí de onde eu estou falando, final da Broadway. Você segue até o final, onde o pessoal pula de parapente e você vai seguir aquela estrada que a gente mostrou. E a estrada é uma parte asfaltada, como vocês estão vendo, e depois ela começa a estrada de areia. Dá para ir de carro por esse local e dá para seguir de carro por esse também e dá para vir a pé, conforme eu mostrei para vocês aí. Então está aí a plaquinha, tem placa a partir do momento que a gente chega nas falésias. Você vai seguindo esse caminho até o final, você vai vendo a sua direita, passa por dois, por restaurante, por pousada e você vai vendo a placa até chegar nesse destino maravilhoso que foi o restaurante que a gente achou. E aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Esse foi o restaurante que a gente achou com essa vista maravilhosa. E a gente super aconselhou vocês a vir porque vocês vão procurar todo dia caseiro, com um bom preço. E agora, você conta o áudio que agora está ventando demais. Mas espero que tenham gostado do vídeo. E quem quiser a nossa consultoria de viagem, a gente pode ajudar vocês a planejarem de forma detalhada toda a viagem de vocês. A gente sabe que o planejamento vem muito, muito antes de você comprar passagem ou comprar hospedagem. Vem de pesquisas. E essas pesquisas são feitas por nós, com as melhores estratégias que vocês podem utilizar para viajar mais, pagando menos, de uma forma divertida, segura, confortável, lucrativa e muito mais aproveitadora. Então, se você quiser saber mais sobre a consultoria, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo. Confere, entre em contato que eu explico melhor como funciona. Até o próximo. Grande beijo. Deixa o like. Tchau.